O que é o Pé de Pato? O que é o 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 Pato? É o seguinte, comprei o balão, o balão não subia nem que a porra Eu falei, rapaz, essa porra só pode ser suspeita Olho para o céu, digo que não tem mais jeito Se esse balão não voa, então ele é suspeito Balão suspeito, balão suspeito, balão suspeito Não vou mais disfarçar, a real não se iluda Eu quero fez gatinhas, agora balança a ponta, balança a ponta, balança a ponta, balança a ponta Salve nos imposto, abertura só pode ser um apertura consumil Não vou mais disfarçar, a real não se iluda Eu quero ver os gachinhos, agora balança a bota Balança a bota, balança a bota, balança a bota Sucesso! Vem com a lampada, que que eu não tenho que saber bem Bota pagodão.net, pé de pato, a rochadeira mais original Alô, só o João do Paraíso, Minas Gerais, estamos aí em carnaval, viu? Ai, pé de pato! Mexe o bumbum, vai! Mexe, 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 foi mexe esse bumbum Mexe, mexe, mexe esse bumbum Que bumbum, negona! Balança a bota, balança a bota, balança a bota Subiu, 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 subiu Balança os peds, balança os peds, balança os peds É pé de pato, é sucesso, mostra pra ele o pé de pato Eu tô gostando, eu tô querendo Eu tô gostando, eu tô querendo Quando vejo essa menina, meu coração vai fervendo Eu tô gostando, eu tô querendo Quando vejo essa menina, meu coração vai fervendo Quando vejo essa menina, eu enxergo tudo azul Parece o coração, bate dentro do bumbum Eu enxergo tudo azul Parece o coração, bate dentro do bumbum Eu tô gostando Essa música é gostosa, viu? Eu tô gostando Eu tô querendo Quando vejo essa menina, meu coração vai fervendo Eu tô gostando Eu tô gostando Eu tô querendo Quando vejo essa menina, meu coração vai fervendo Quando vejo essa menina, eu enxergo tudo azul Parece o coração, bate dentro do bumbum Parece o coração, bate dentro do bumbum Ela empenibate Ela empenibate Ela empenibate Que sacanagem, que sacanagem mamãe Ela empenibate Ela empenibate Ela empenibate Ela empenibate Ela empenibate Ela empenibate Que sacanagem, que sacanagem Ela empenibate Ela empenibate Bate pra ele, pé de pato Alô, a Bima é o Produções E por tudo aí no sul do estado Ele é o seu da polícia, né? O grande do gueto, tamo junto, parceiro Sete que agito, o melhor do sul do estado O Elton Siqueira Eu tô gostando, eu tô querendo Eu tô gostando, eu tô querendo Ver dessa menina, meu coração vai fervendo Eu tô, ah, ah, eu tô querendo Eu tô gostando, eu tô querendo Ver dessa menina, meu coração vai fervendo Quando beijo essa menina, eu enxergo tudo azul Parece o coração, bate dentro é do bumbum Quando beijo essa menina, enxergo tudo azul Parece o coração, bate dentro é do bumbum Alô, boizinho, meu parceiro Tamo junto Alô, meus parceiros Alô, meus parceiros Prenocds.net Júnior do Cavaco É, é sim de verdade Aproveitar e mandar uns abraços Alô, Flávio, é o Picorelli É Hoje é lá em casa, viu? Alô, Lucas Instrumentos musicais Agora é tatuagem também, né parceiro Tá demais de você, viu? É hoje É hoje Hoje Eu tenho uma promossa A gente se remora E perde a linha norte Toda Coce Eu sei que você gosta Então vem cá, encosta Que assim você me deixa Loca É fácil Assim Do jeito alcançado Eu quero mais Enfim Não fala nada E vem que hoje estou Afim Eu pulo a intenção De ter você Pra mim E só pra mim Hoje você não escapa Hoje a festa é lá em casa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Hoje você não me escapa Hoje a festa é lá em casa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar De novo Hoje 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 Eu tenho uma proposta A gente se embola E perda a linha A noite toda Hoje Eu sei que você gosta Então vem cá Encosta Que assim Deixa tudo Todo louco Não faz Assim Do jeito alcançado Eu quero mais Sem fim Não fala nada E vem que hoje Eu estou Afim Eu tô na intenção De ter você Pra mim E só pra mim Hoje você não escapa Hoje a festa é lá em casa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Hoje você não me escapa Hoje a festa é lá em casa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar De novo Hoje 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 Mostra pra ele Vai pé de pato Vai pé de pato E aí galera Essa aqui é Pipoco Nacional É o seguinte No WhatsApp Rodou pra caramba essa música Essa música foi parar Tendo WhatsApp Do prefeito A Semi Neto Meu Deus Dizem né Eu não sei Acho que é mentira Mas custa nada acreditar É o seguinte O dedo tá difícil de entrar Eu faço o que Michael Jackson? O dedo Eu faço o que? O dedo O dedo tá difícil de entrar O dedo tá difícil de entrar O dedo tá difícil de entrar O dedo já entrou O dedo já entrou O dedo já entrou Se liga na história Namorei uma menina Ela tinha 40 anos Ela dizem que era virgem E eu não acreditei Fui fazer o teste do dedo Fui fazer o teste do dedo Tava apertado O dedo não quis entrar Foi aí que me assustei Eu liguei pra Michael Jackson Quem diz que ele morreu? Quem diz que ele morreu? O dedo não quis entrar E ele me respondeu Eu liguei pra Michael Jackson Quem diz que ele morreu? O dedo não quis entrar E ele me respondeu O dedo tá difícil de entrar 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 O dedo já entrou O dedo já entrou O dedo já entrou O dedo já entrou Fui bota na frente, bota atrás Bota na frente, bota atrás Bota na frente, bota atrás Vou dizer como é que faz Bota na frente, bota na frente, bota na frente Bota pagodeu.net Namorei uma menina, ela tinha 40 anos Ela diz que era feliz que eu não acreditei Fui fazer o teste do dedo, tava apertado O dedo não quis entrar, foi aí que me assustei Eu liguei pra Michael Jackson, quem disse que ele morreu? O dedo não quis entrar, ele me respondeu Liguei pra Michael Jackson, quem disse que ele morreu? O dedo não quis entrar, ele me respondeu O dedo tá difícil de entrar 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 O dedo já entrou O dedo tá difícil de entrar O dedo já entrou O dedo já entrou Oi, bota na frente, bota atrás Bota na frente, bota atrás Bota na fresta, bota atrás, vou dizer como é que faz Bota na fresta, bota na fresta, bota na fresta Nem senhor é embaixo, mostra pra ele pé de fato Ai, pé de fato DJ Bateia Olha a tabuada do professor Pé de Pato Eu virei professor, você é minha aluna A prova oral, responda a minha pergunta Eu virei professor, você é minha aluna A prova oral, responda a minha pergunta É o seguinte, quero saber se o povo é esperto 5 mais 5, 10 10 mais 10, 20, tudo bem 30 mais 30, 60 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 60, 60, 60, 60, 60, 60 Olha a tabuada do professor pé de pato Eu virei professor, você é minha loura A prova é oral, responda a minha pergunta Eu virei professor, você é minha loura A prova é oral, responda a minha pergunta Quero saber se o povo é esperto lá de novo 5 mais 5, mas também é fácil, 5 mais 5 é 10 Eu quero ver a prova final agora 30 mais 30, 30 mais 30, quanto é? 60 é? Então vai sentando, vai mamãe 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 60, 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 60 Vamos fazer o seguinte, vamos pra português agora, tá certo? Eu quero saber o gerúndio Gerúndio é quando acaba em NDO Gerúndio de subir, subindo né? Tá certo, você é esperta Quero ver agora de mexer, vai Mexendo, 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 mexendo Oi, mamãe, agora de descer Descendo, oi, desce mais um pouquinho, vai, vai, vai Descendo, agora subir de novo, sobe, sobe, sobe Agora é o seguinte, todas as mulheres vão se juntar Isso, e vão fazer um paredão de bunda, meu Deus Que paredão, viu? Essa vai especial pras meninas de Sergipe Alô, Itamã, C10, tamo junto, viu? Alô, não, C10, meu parceiro, empurra aí Clipio MP3, o melhor da região Vem, 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 vem Junta a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimunda Todas em fila, um paredão de bunda Junta a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimunda Vem, vem, aqui, aqui, organiza, organiza, vai Um paredão de bunda, um paredão de bunda Uma fila de gatinhas, todas elas, ai meu Deus Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Paredão de bunda, uma fila de gatinhas, todas empinando a bunda Abre as perninhas, bota a mão no joelhinho Faz o movimento, movimento do quadril Abre as perninhas, bota a mão no joelhinho, mamãe Agora faz o movimento, movimento do quadril Roda pagodão.net Alô, meu amigo parceiro da aventura Sou seu fã, viu? É, é verdade Vem de pato na rochadeira, mais original do Brasil Vou chamar a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimunda Todas elas em fila, empinando a bunda Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimunda Uma fila de gatinhas, todas empinando a bunda Um paredão de bunda, um paredão de bunda Um pá, meu Deus, que que é isso? Que que é isso? Meu Deus, não, meu Deus Paredão de bunda, oi, paredão de bunda Uma fila de gatinhas, todas empinando a bunda Abre as perninhas, bota a mão no joelhinho Faz o movimento, movimento do quadril Abre as perninhas, bota a mão no joelhinho Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Vocês quatro aí, isso Produção, elas quatro, sobe elas quatro, sobe rapidinho, rapidinho Força! Aí, isso Pronto, vamo fazer o seguinte Vamo fingir, você vai ser a Tati, a Luciana Você vai ser, aliás não, você vai ser a Priscila E ela a Raimunda, viu? Que bumbum A Raimunda é a maior Junte a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimunda Uma fila de gatinhas, todas empinando a bunda Juntando a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimunda Uma fila de gatinhas, meu Deus, que que é isso? Vai, vai, vai! Paredão de bonda Paredão de bonda Paredão de bonda Vira, vira, agora virou, virou, vira pro pessoal Isso Isso, a rapaziada quer ver, negona Paredão de bonda Paredão de bonda Uma fila de mulete, todas empinando a bunda Paredão de bonda Paredão de... RIPOPO Mostra pra ele, Pé de Pato Pé de Pato A rocha Mostra pra ele, vai, Pé de Pato É Kika Kika, cala a boca Oh, malcriada Kika Quieta, vai dormir, Kika Oh Kika Kika Minha cabela Kika Kika Cabelinha Te comprei no bad shop Quando era bem novinha Kika Minha cabela Kika Cabelinha Te comprei no bad shop Quando era bem novinha Kika É o bem diante Mas também essa pequinha Se pintar o set Toma tapa na bundinha Kika Por favor Obedece o seu papai Vou mandar agora Quero ver se você faz Kika 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 Eu reclamo quando sobe, porque a lege é perigosa Ei, menina desse lado, seu lugar não é aí Ei, menina desse lado, seu lugar não é aí Desce que, desce que, desce que, desce que, desce que, desce que Tiago em certeza, o melhor de Minas Gerais Alô, Rodrigo Bazzoni, música sucesso, meu parabéns É, mostra pra ele, Pé de Pato Rui, pá, 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 o Leozinho Cedeus Que que a minha cabela, que que a cabelinha Te comprei no pet shop, quando era bem novinha Que que a minha cabela, que que a cabelinha Te comprei no pet shop, quando era bem novinha Que 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 a minha cabela, mas também essa bequinha Se pintar o set, toma tapa na bundinha Fica por favor, obedece seu papai Vou chamar agora, quero ver se você vai Fica aqui, fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui Vem caqueiro, 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 vem ca Mas que cachorra viu, ela quando dá trabalho, vou te contar, dá vontade de dar logo ela, que nada, fica com isso nada É o seguinte, minha cachorra é da estrada, agora desça daí, pare com isso Kika, vá, vá, vá Kika, para, Kika, desce, Kika, para, Kika, desce, Kika, para, Kika, desce, Kika, para, Kika, desce, Kika, para, Kika Essa é sucesso viu, Rodrigo Mazzoni, Antônio C10, Gustavo Gravações, tamo juntos meus parceiros Olha o funk, olha o funk, olha o funk, olha o funk, olha o funk Senta, 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 sentando mototaxi, dependendo da cliente, nós não cobramos nem passagem Senta, 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 sentando mototaxi, dependendo da cliente, nós não cobramos nem passagem Ripa, apa, apa, moto Sou mototaxi com muita alegria De noite eu sou padrão e dia é correria Sou raparigueiro, não consigo disfarçar Quando vejo uma bomba começo a graquejar Sou mototaxi com muita alegria De noite eu sou padrão e dia é correria Sou raparigueiro, não consigo disfarçar Quando vejo uma bomba começo a graquejar Sentando mototaxi dependendo da cliente Nós não gostamos de passar Sentando mototaxi dependendo da cliente Dependendo da cliente, nós não cobramos nem passagem Finicis Oliveira, tamo junto meu parceiro Ivan do parelhão, empurra aí o pé de pato FR som, é, FR som Valeu Ivan Sou um mototax com muita alegria De noite eu sou padrão, de dia é correria Sou raparigueira, não consigo desfansar Eu não vejo, ó Sou um mototax com muita alegria De noite eu sou padrão, de dia é correria Raparigueira, não consigo desfansar Eu não vejo, ó Uma bomba começou a gaguejar Senta, 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 senta Sentando mototax, dependendo da cliente, nós não cobramos nem passagem Senta, 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 senta Sentando mototax, dependendo da cliente, nós não cobramos nem passagem É, ripam, babam, babam E porra aí, Finicis Oliveira de São Felipe É, um dos melhores padrões da região Mostra pra ele, pé de pato Altamira Oliveira, Léo Gordo, downloads Um abraço, meus parceiros É Ripam, papam, babam, babam Ripam, babam, babam Cleber com certeza, o moral da Bahia de Cícero O que eu digo é estranho, você não pode entender Escute, caladinha que eu vou te satisfazer Pé de pato, tá malando, é melhor obedecer Faça tudo o que eu mandar, você não vai se arrepender Faça tudo o que eu mandar É, você não vai se arrepender Empina o bombom Empina o bombom Empina o pompom Empina o pompom Empina, empina Empina, empinadinha Empina, empina Empina, empina Empina, empina Empina, empina Empina, empina Empena, 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 empena Empena, 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 empena Empena, 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 empena Mas dá pra ele, vai pé de pato Empena, 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 empena Pé de pato, 7, 1, 9, 2, 3, 7, 0, 1, 2, 4 O que eu digo é Israel, você não pode demar Escute calmadinha que eu vou te satisfazer Pé de pato da montanha, é melhor obedecer Passa tudo o que eu mandar, você não vai se arrepender Passa tudo o que eu mandar Você não vai se arrepender Empena o bombão, empena o bombão Empena o bombão, negona Empena o bombão E eu disse empena, empena, empena Essa bundinha, empena, empena Empena, empena, empena Alô meu parceiro burilo, empurra essa em senhor do mofim Mostra pra ele pé de pato, mostro sim Olha a mulher que tem molejo no corpo Mostra vai, olha a mulher que tem molejo no corpo Quando ela vem pede pra tu campar, não aguenta começa a quicar Quica, 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 quica Balanço no bumbu, balanço no bumbu, balanço no bumbu Um abraço para Léo Corzo Downloads Olha a mulher que tem molejo no corpo Mulher que tem molejo no corpo Mostra o seu molejo, vai mamãe Vê a viola chorar, não aguenta começa a quicar Quica, 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 quica Quica, 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 quica Fecha o popô, fecha o balaio Fecha o popô, fecha o balaio Quica, 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 quica Ai, que difícil Quica, venga, 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 venga Alô, Cleito Produções Chique, chique, em chique, chique, pé de palaio tá estourado Alô, Antony Produções Esse grupo tá um pivô, viu? Tá se achando a bambambam, tá se achando a bambambam Tá se achando a bambambam, tá se achando a bambambam Bota pagodão.net Que coisa, viu? Tá se achando a bambambam, né? Tá certo Tá se achando a bambambam, só porque é bonitinha Comigo é diferente, vai tomar madeiradinha Tá se achando a bambambam, só porque é bonitinha Comigo é diferente, vai tomar madeiradinha 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 A Cachão na babamba só porque é bonitinha, compa, tu é diferente, vai tomar madeira, oi! Se achou na bambambam, só porque é bonitinha Pé de pata é diferente, vai tomar madeiradinha Madeiradinha, Mandeiradinha Madeiradinha, Mandeiradinha Vem cá bro, são essas duas aqui que tô do lado do palco Vem pra cá, vem pra cá Vem, vem aí, vem, vem, vem Não tem nada de não, vem aí Isso Fica na minha frente, na minha frente Aí Agora você vai sentir a madeirada do pé de pato Mandeiradinha, venha 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 Ih, tá no CD, empurrando tudo Grava tudo aí, Lãozinho CD Chegou a hora da ostentação Hora de tomar uísque, gatinha Meu amigo é engenheiro e tá querendo namorar Gatinha Meu amigo é engenheiro Tá cheio do dinheiro e tá querendo namorar Mas pra ficar com ele Tô com uma conexão Esse copo de uísque Você vai ter que tomar Você vai ter que tomar Toma 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 Gatinha Meu amigo é engenheiro Tá cheio do dinheiro e tá querendo namorar Mas pra ficar com ele Mas pra brigar com ele Tô com uma conexão Esse copo de uísque Você vai ter que tomar Tô com uma conexão Maria, Mariazinha, tô querendo te amar Vamos lá, vem a volta, seu bumbum eu quero Ai, caraca, que vida maluco Que cagabunda, que cagabunda, que cagabunda Que cagabunda, que cagabunda Que cagabunda, que cagabunda Maria, Mariazinha, tô querendo te amar Vamos lá, vem a volta, seu bumbum eu quero olhar Maria, Mariazinha, tô querendo te amar Vamos lá, vem a volta, seu bumbum eu quero Ai, caraca, que vida maluco Que cagabunda, que cagabunda, que cagabunda Gatinha, meu amigo é engenheiro Tá cheio do dinheiro e tá querendo namorar Mas pra ficar com ele, só com uma condição Esse copo de uísque, o problema tem que tomar Coma, 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 em cima, embaixo Coma, 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 coma É, baixinho, baixinho, baixinho É o seguinte galera, essa aqui é Pipoco Nacional É a coelhinha, é a história de uma coelhinha né Que eu tenho uma coelhinha, graças a Deus Nunca faltou comida pra ela né Nunca faltou cenoura Principalmente a cenoura do pé de pato Se liga só Tom, tom, cenourinha Tom, tom, cenourinha Tom, tom, cenourinha Minha coelhinha é esperta É sabido, é demais Não precisa adestrar É nossa buga, ela faz Coelhinha comportada Temos que recompensar Para cada coisa Uma cenoura vai ganhar Tom, tom, cenourinha Tom, tom, cenourinha Tom, tom, cenourinha Minha coelhinha Tom, tom, cenourinha Tom, tom, cenourinha São, com, tom, temourinha Tudo caminho Tom, 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 cenourinha Tom, tom, cenourinha Tem, pede pato Pede pato a roxadeira mais original do Brasil Sete, um, nove, dois, três, sete, zero, um, dois, quatro Essa coelhinha é muito ovada, ela é muito ganhada Quando vê uma cenoura, corre, corre logo atrás A minha é diferente, só quem sabe é a gente Um jeitinho que eu digo Ela sempre pede mais Tom, tom, cenourinha, tom Tom, 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 tom Tom, tom, cenourinha, tom, 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 semdoria Fale que gostou, viu? Tom, Tom, temorinha, tom, tom, cis Traakedo, caminha, pelinho Tom, tom, genourinha, tom, tom, effectivement Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Vou ensinar o passinho Pra lá, pra cá, jogou, jogou isso Pra lá, pra lá, jogou, jogou, já pegou Pra lá, pra cá, isso, não tem rara Cadê o gritinho das coelhinhas? As coelhinhas de plantão Minha coelhinha da playboy é Home, home, home Home, home cenourinho Home, home cenourinho Home, home cenourinho Home, home cenourinho É, mostra pra ele, vai pé de pau Eu sou o seu João, você minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito e empina a pontinha Eu sou o seu João, você minha Mariazinha Faz o quadradinho com o pé, perfeirando a pontinha Eu sou o pé de barro, você minha Mariazinha Faz o quadradinho com o pé, empinando a pontinha É empiradinha, 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 empiradinha DJ Bateia Alô, central, arrochadeira e tops arrochadeira Já entrei aí nessa galera, viu? Alô, boizinho, rei da bregadeira, meu parceiro Eu sou o pé de pato, você minha Mariazinha Faz o quadradinho com o pé, perfeirma, ma, 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 ma E faz o quadradinho com o pé, perfeirando a pontinha Vai, vai, vai É empiradinha, 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 empiradinha É, urri, pá, 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 pá É empiradinha, 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 empiradinha Alô, meu parceiro, boizinho, rei da bregadeira Tá estourado, viu? Tá estourado É Pé de p... Igor Canardi, ó O príncipe do merdor Mostra pra ele, pé de p... É Sabe aquela mina que eu vejo na favela Ui, quem é ela? Ui, quem é ela? Ui, quem é ela? Perguntei pro brother, um parceiro me falou Pra você ficar com ela, você vai ter que ralhar Rala, rala Rala, rala Você vai ter que ralhar Rala, rala Você vai ter que ralhar Rala, rala Rala, rala Ripá, pá, pá Rala, rala Rala, rala É Você vai ter que ralhar Ripá, pá, pá, pá Joga, pá, pá DJ Bateia Empurrando tudo Lotapagodão.net Ripá, pá, pá Chanel Pagodão Alô, Rodrigo Costa A MP, adoro meu pagodão Ah, Miguela Milani Ovelho da favela Ui, quem é ela? Ui, quem é ela? Ui, quem é ela? Perguntei pro brother, um parceiro me falou E pra você ficar com ela Você vai ter que ralhar Rala, rala Rala, rala Você vai ter que ralhar Rala, rala Rala, rala Ripá, pô, pá, pá Pá, pá, pá Igor Conari Um abraço, parceiro Meus amigos de Paulo Afonso Em breve, Pai e Pato Estar aí fazendo a alegria da galera Alô, Rodrigo Costa Adoro meu pagodão A trilha do mix divulgação Raredão, apimentado E pô, é tudo aí, parceiro Aproveitar que eu tô falando de foto em G no Ceará Alô, Pine Um abração, parceiro Paulo Anderson de Jacobeira Álvaro de Ribeira do Popal Quando chego na balada Eu colo logo nas meninas Eu viro o imã E o cultivo pra cima Quando chego na balada Eu colo logo nas meninas Eu viro o imã E o cultivo pra cima Se me chamarem eu quero Se me quiserem eu encaixo Encaixo, encaixo Comigo é mais e mais Se me chamarem eu quero Se me quiserem eu encaixo Encaixo, encaixo Comigo é mais e mais Olha que encaixo, encaixo Boca com boca Boca com coxa Vou te deixar louca Ai, que delícia Boca com coxa Que coisa louca Vou te deixar louca Alô, Rubens Menezes O meu personal particular É sim Meu parceiro, maleta, cd's Empurra tudo aí, negão Tamo junto, viu? Se me chamarem eu quero Se me quiserem eu encaixo Encaixo, encaixo Comigo é mais e embaixo Se me chamarem eu quero Se me quiserem eu encaixo Encaixo, encaixo Vem, vem, vem Encaixo, encaixo Coxa com coxa Boca com coxa Boca com coxa Boca com coxa Continua, continua Continua, continua Falta Magazine A melhor do Ceará A melhor do Ceará Alô, Maracotu, meu prefeito de Boquira Tá se sentindo melhor A melhor do Ceará Sozinha Quero avisar pra você Não, não Não foi minha, não Não foi minha, não Quem escolhe demais sai perdendo Espero que os erros da vida termine aprendendo Hoje está escolhendo o que plantar E veja só no que deu E veja só no que deu Você dizia que eu era ruim Outro, pior do que eu E veja só no que deu E veja só no que deu Que eu era ruim E arranjou outro peito Aqui É RIPOMA Alô, Jairzinho Um abraço aí, meu parceiro Wesley Safadão Bruno, Felipe Tamo junto Vamos estudar RIPOMA Alô, Pongalho, Pernambuco Estaremos aí, Carnaval Eu fazendo a festa, alegria do povo RIPOMA Um abraço, meu amor Tá se achando melhor Sozinha Quero dizer pra você É a culpa Não foi minha, não Não? Não, 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 não Não foi minha, não Estava chorando de barriga cheia Quero lembrar pra você A culpa não foi minha, não Não Espero que os erros da vida Termine aprendendo E veja só no que deu, e veja só no que deu Você dizia que eu era ruim E arranjou outro piro que eu E veja só no que deu, e veja só no que deu Você dizia que eu era ruim E arranjou outro piro que eu Ripó, bá, 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 é verdade Joga pra cima, bá, 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 bá Sérgio Pardô, a rochadeira mais original do Brasil Meu Deus Tô ligando pra Michael Jackson Bora Michael, atende essa porra, parece que é viado E aí, Michael, beleza parceiro? Oh, I'm fine, and you? Tranquilo também, só tô com um problema Oh, brother, what's happened? Pô, o dedo tá difícil de entrar, o que é que eu faço? Oh, you do this Faz o quê? Cuspe Faz o quê, bá? Cuspe Cuspe Tá cuspir? Que porra é essa? Tudo amor Você tá falando, você é o rei do pop O dedo tá difícil de entrar 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 O dedo já entrou O dedo já entrou O dedo já entrou Se ligue na história Namorei uma menina Ela tinha 40 anos Ela disse que era virgem E eu não acreditei Fui fazer o teste do dedo Tava apertado O dedo não quis entrar Foi aí que me assustei Eu liguei Foi pra Michael Jackson Quem disse que ele morreu O dedo não quis entrar E ele me respondeu Eu liguei Foi pra Michael Jackson Quem disse que ele morreu O dedo não quis entrar E Michael me respondeu O dedo tá difícil de entrar 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 O dedo já entrou O dedo já entrou O dedo já entrou O dedo já entrou O dedo tá difícil de entrar 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 O dedo já entrou O dedo já entrou O dedo já entrou Vem Robição Agora é com ele Bailão do Robição E aí pé de pato, e aí meninas E aí filhota, olha pra mim o coração Namorei uma menina, ela tem 40 anos Ela disse que era virgem, e eu não acreditei Fui fazer teste do dedo, tava apertado Dedo não quis entrar, foi aí que me assustei Eu liguei pra Michael Jackson, quem disse que ele morreu? O dedo não quis entrar, e ele me respondeu Eu liguei pra Michael Jackson, quem disse que ele morreu? O dedo não quis entrar, e ele me respondeu O dedo tá difícil de entrar, o dedo tá difícil de entrar Vá, vá, o dedo tá difícil de entrar, vá, 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 vá O dedo já entrou, o dedo já entrou O dedo já entrou, entrou, o dedo já entrou Vou dizer como é que faz Bota lá atrás O dedo tá difícil de entrar É fiquentoso, viu? Ai, que delícia Dedo já entrou Dedo já entrou Dedo já entrou Tudo já entrou Velho Robichão E aí filha